Oi, criança! Vamos para a nossa aula de Geografia. Quero que vocês abram o livro de Geografia, livro 2, o mesmo que nós já tivemos agora há pouco, a aula de História. Agora nós vamos abrir o mesmo livro, que é a História e Geografia, só que o livro 2, certo? Muito bem. Quero que vocês abram o livro de Geografia na página 98 e 99. Abriram, meus amores? Muito bem. Estamos agora no capítulo 6, que tem Minha Sala de Aula. Vamos logo dar início. E observam aí essa imagem, observem a imagem que tem no livro de vocês, uma sala de aula. E tem várias crianças fazendo diversas, diferentes atividades, certo? Vocês já observaram direitinho. Nós iremos ler esse poema que está bem aqui, que está na página 98, meu lugar favorito. Minha Sala de Aula é assim, tem armário, tem lancheira, tem mochila, tem carteira, tem alegria sem fim. Tem Jorginho contando histórias, Aninha ajudando com a lição, tem o Caio, muito amigo, incentivando a união. E tem a querida Tia Célia, que é professora, mas chamamos de tia. Ela é tão especial que até parece da família. Então, aqui é a sala de aula desta criança, que ela está o quê? Ela está falando sobre os seus amigos, sobre a professora e que objetos ela encontra na sala de aula. E se fôssemos falar da nossa sala de aula, vocês ainda lembram? O que nós encontramos na nossa sala de aula? Ah, nós encontramos cadernos, lancheiras, o mesmo que ele está dizendo aqui, só que de maneiras e nomes diferentes, não é, criança? Quem são as pessoas que fazem parte da sala de aula apresentada no poema, criança? Quem foram as pessoas que estão fazendo parte nesse poema? O Jorginho, Aninha, Tia Célia, que é a professora, não é? Então, eram as pessoas que faziam parte do poema. Quais atividades acontecem na aula retratada? O que eles estavam fazendo? Contando histórias, uma coleguinha ajudando o outro, não é? Então, eram as atividades que estavam acontecendo naquele momento numa sala de aula. E como é a sala de aula? A sua sala de aula, quem faz parte dela? Como era, criança, a nossa sala de aula quando nós íamos para a escola, quando nós estávamos ainda na escola? Era bem divertida, não é? Onde tínhamos alunos, onde nós conversávamos, tirávamos brincadeiras, onde um ajudava o outro, onde nós compartilhávamos histórias, ideias. Então, era bem divertido, era uma sala de aula bem divertida, onde todos ajudavam uns aos outros. Agora, eu quero que vocês passam para a página 100 e 101. Ok, muito bem, meus amores. Tem sala de aula, um espaço de todos. Então, criança, a sala de aula, ela é o quê? Um espaço de todos, não é? Todos nós que estamos lá, devemos fazer com que essa sala de aula, ela viva o quê? Em harmonia, que as pessoas, elas possam ajudar uns aos outros. Que aquela sala de aula não seja motivo de brigas e nem de discórdias, mas que sejamos sempre amigos, um ajudando o outro e aprendendo o que era para aprender, né? Compartilhando ideias, partilhando conhecimentos. Aí, tem assim, a sala de aula local de vivência e aprendizado, onde você e seus colegas e seu professor se encontram quase todos os dias. Não é? De segunda a sexta, nos encontramos na sala de aula. Então, é o momento que todos nós nos encontramos todos os dias. Tiramos o sábado e o domingo, que são os dias que nós não vamos à escola. Mas de segunda a sexta, nós nos encontramos todos os dias. Agora, como é que está sendo a nossa sala de aula? Nós estamos nos encontrando todo dia? Sim, mas que essa sala de aula, ela está de forma diferente. Estamos nos encontrando distantes, mas reunidos. Eu estou mais próximo de vocês mesmo, que eu não posso estar em contato, mesmo que eu não posso estar aí com vocês tirando algumas dúvidas, como estava na sala de aula. Mas eu estou mais próximo, através do quê? Do vídeo, entrando na casa de vocês. Então, aí a nossa sala de aula de hoje é menos alunos, o professor um pouco mais distante, mas está se tornando uma sala de aula. Então, criança, nesse espaço você participa de várias atividades. E é nesse espaço que nós adquirimos conhecimentos, é que nós conhecemos, que nós vivenciamos outras coisas. Sabiam que nós vivenciamos valores, é aí que nós contribuímos com os nossos amigos, quando tem dificuldades em alguma atividade. Então, a sala de aula, ela nos traz o quê? Novos conhecimentos. Ela faz uma troca, tanto quanto o professor, eu com vocês, quanto vocês comigo. Então, eu tiro o conhecimento de vocês, que vocês não vêm sem conhecimento para a sala, e eu passo conhecimentos para vocês. Então, é o quê? É uma troca, vai e volta, certo, crianças? Pois ela é o local onde você aprende mais sobre si e sobre o mundo. Então, a sala de aula está o quê? Ela está sendo um local de aprendizado, onde eu vou aprender sobre as coisas que acontecem, onde eu vou aprender sobre mim e sobre o mundo. Para que os alunos possam estudar e realizar as atividades da melhor maneira, cada sala de aula é organizada de uma forma própria. Então, para que haja um bom aprendizado, a nossa sala de aula é organizada de maneiras diferentes. Como é que são as carteiras na nossa sala de aula? Elas são em filas? Elas são em círculos? Nós sentamos no chão? Então, o quê? Ela é organizada da melhor maneira possível para que todos aprendam, certo, criança? Agora, vamos relembrar deste momento como era a nossa sala de aula. Nós éramos sentados o quê? Sentávamos, vocês sentávamos em filas e cada um passava o conhecimento para o outro, né? A forma como vocês aprendiam, como vocês tinham para ensinar e as cadeiras eram em filas. Quais eram os momentos que nós sentávamos em círculo, que nós fazíamos círculo, quando era alguma atividade que era necessária para ficarmos em círculo? Alguma brincadeira, alguma atividade de cortagem, de colagem. Então, a gente fazia círculo. Apesar das diferenças, também existe semelhança entre as salas de aula. Em quase todas elas, há, por exemplo, a presença de um professor. A troca de conhecimento e a realização das atividades escolares. Em todas as salas de aula, o que é criança? Ela vai o quê? Ter um professor, que é aquele que vai auxiliar você, que é aluno, na execução das atividades. É ele que vai auxiliar você para passar conhecimento, trocas de conhecimento, como eu disse. Eu não vou para a sala de aula, nós não estamos na sala de aula, só o professor que sabe. O aluno também, ele traz conhecimentos de casa. Então, é uma troca. Vocês me passam conhecimento e eu passo conhecimento para vocês. Certo? Então, há uma troca de aprendizado, tanto meu quanto de vocês. Na sala de aula, as regras de convivência são muito importantes. A nossa não tinha uma regra de convivência? Tinha, porque é muito importante nós termos essas regras de convivência. Já pensou em uma sala que não tivesse, que as crianças não obedecessem ao professor? Numa sala que as crianças fossem mal educadas? Numa sala que as crianças conversassem muito, não deixassem o professor falar? Seria muito difícil, né, criança? Então, tem que ter uma regra o quê? De convivência. Que aí, que vai o quê? Para tornar o espaço, esse espaço mais agradável para aprendizagem, né? E algumas, quais são as regras de convivência que também na nossa sala tinha? Levantar a mão, levantar o dedo, a mão, na hora que quer o quê? Antes de falar. Não era assim a nossa, uma regra de convivência na nossa sala? Que nós tínhamos que, vocês tinham que levantar a mão para, antes de falar. Outra, não conversar com o aluno, com a criança ou com o colega durante a atividade, durante a explicação. Também é uma regra de convivência. Então, na nossa sala de aula também tinha essa regra de convivência. Não conversar durante a explicação. Isso tem que ter uma sala de aula para que o ambiente se torne mais agradável. Na página 101, as salas de aula, elas podem ser muito diferentes umas das outras. Isso acontece porque cada escola tem suas características próprias e atende as diversas necessidades de seus alunos. Então, criança, tia, se na minha sala, na nossa sala de aula, nós ficávamos em fila, na outra escola é dessa forma? Não, eles podem ser diferentes, sentar de forma diferente, em círculo. Eles podem fazer a cadeira um distante do outro. Então, criança, depende de cada escola, depende das características de cada escola. Então, nós sentávamos na nossa sala de aula o quê? Em filas. Então, cada escola tem um momento, uma forma diferente de arrumar, de colocar essas crianças, certo? Aqui tem uma escola pluricultural, Caiodé, onde fica na cidade de Goiás, no Brasil. Nessa escola, além de salas de aula com carteiras e mesas, existem outras nas quais os alunos se sentam no chão. Assim, eles podem aproveitar melhor todos os espaços que as salas oferecem. Então, crianças, nesses momentos, nós também temos na nossa sala de aula, não é? Nós sentamos nas cadeiras, mas tem um momento que nós sentamos aonde? No chão. Que é o momento de conversa, o momento de partilhar ideias, o momento da pintura. Então, nós também fazemos essa mesma etapa. Sentamos nas cadeiras, quando é uma atividade que necessita mais de concentração. E, às vezes, sentamos no chão. Outra escola. No Amazonas, crianças da Escola Municipal São José II, também tem uma sala de aula diferente. Apesar de haver carteiras, essas salas ficam em escolas flutuantes. Isto é, escola que navegam pelos rios. Vocês sabiam que em Manaus, tem muitas pessoas que são ribeirinhas, que moram distantes da escola? A escola vai até elas. Então, a escola é flutuante, é num barco. E as crianças ficam nesse barco para aprender. Porque a escola e o acesso é muito difícil. Então, a escola, para eles irem à escola, a escola vem até eles para ensiná-los. Então, são chamadas as escolas flutuantes. A sala de aula da escola Fujiki Bergarten, no Japão, não possui paredes nem divisões. Ela forma um grande círculo e depende de onde estudam. Os alunos também podem escalar ou escorregar para chegar até essas salas de aulas. Então, são diferentes da nossa sala de aula hoje, da nossa escola. Mas que, tia, são aprendizados diferentes. Eles aprendem diferentes. Onde é que aprendem mais? Não. Todas as escolas, todas as salas de aula têm a forma de ensinar. Não dizendo que nem todos irão aprender. Sim, todos de formas diferentes, com características diferentes. Mas todos aprendem. Todos têm o conhecimento de mundo. Do certo, criança. Então, mesmo que a nossa sala, nós ficamos em fila. Sentamos também, às vezes, no chão. Mas a nossa aprendizagem só acontece na sala de aula? Não. Em outras partes da escola. Acontece no pátio. Acontece na biblioteca. Acontece no laboratório. Então, a nossa sala de aula vai acontecer não só na sala de aula, mas em algumas partes da escola. Certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, conhecendo um pouco sobre a sala de aula, né? Que é um espaço de todos, onde é lá que nós aprendemos coisas novas. É lá que aprendemos, temos experiências, que aprendemos conteúdos, que aprendemos a conviver com as pessoas. Que conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, opiniões diferentes. Mas que possamos conviver com elas e aceitar a opinião de todos. que não haja discórdia, né? Que viver, pra que nossa sala de aula, ela viva o quê? Em harmonia. Então, numa sala de aula, é lá que encontramos os alunos todos os dias. É lá que encontramos os professores todos os dias. Mas que tem, mesmo com características diferentes, com metodologias de ensino diferentes, mas aprendemos da mesma forma. Certo? Até a próxima aula de geografia. Ficamos hoje por aqui. Tchau e até segunda-feira. Certo, crianças? Com aula de geografia. Porque amanhã nós teremos, novamente, as nossas vídeo-aulas.